Adivinhe o filme da Disney pelos emojis. 24 jogos incríveis. Nível fácil, médio, difícil e master. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Nível fácil. Memorize. Onde estão os relógios? E então, conseguiu encontrá-los? Desafio de matemática. Quanto é 3 mais 11 mais 8? 22. Encontre o emoji diferente. Ele está no D2. Memorize as cores. Onde estão os quadrados vermelhos? Eles estão no 3 e 5. Adivinhe as palavras. E a dica é... São frutas. Abacaxi e manga. Adivinhe o filme da Disney pelos emojis. Onde estão as sapatilhas? Uma aventura congelante. Nível médio. Memorize. Onde estão as sapatilhas? Onde estão as sapatilhas? Conseguiu encontrá-las? Desafio de inglês. Como se diz a palavra morango em inglês? Demborize. Strob рублей. Encontre o emoji diferente. Ele está no A1 Memorize as cores Onde estão os quadrados verdes? 1 e 10 Adivinhe as palavras e a dica é, tem na cozinha? Garfo e assadeira Adivinhe o filme da Disney pelos emojis? A Bela e a Fera Nível difícil Memorize Onde estão os aviões? Fácil ou difícil? Desafio de português Qual é o coletivo de padres? Clero Encontre dois emojis diferentes Eles estão no B12 e E1 Memorize as cores Onde estão os quadrados vermelhos? Eles estão no 3 e 5 Adivinhe as palavras e a dica é, são profissões? Fotógrafo e arquiteto Adivinhe o filme da Disney Mulan Nível Master Deixe seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Para não perder mais nenhum vídeo Memorize Onde estão os meninos? Conseguiu encontrá-los? Quanto é 6 vezes 9 vezes 2? 6 A resposta é 108 Encontre dois emojis diferentes A dois e dê um Memorize Memorize as cores Onde estão os quadrados amarelos? Eles estão no 6 e 9 Adivinhe as palavras E a dica é, são estados brasileiros? Ceará Paraíba E Piauí Adivinhe o filme da Disney Pelos emojis Cruela E então, quantos pontos você conseguiu fazer hoje? Me conta nos comentários o seu resultado Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje Compartilhe com um amigo ou familiar Para que eles também possam se divertir Um salve para você que ficou por aqui até agora Até o próximo desafio E obrigada por assistir E por favor